Aqui você vê as caveiras que representam a humildade, você vê quanta humildade que o nosso amigo Júlio tem, é uma pessoa fantástica, tem essa aqui que nós vamos batizar ela de Afrodite, que é a caveira maiorzinha aqui, olha que bonitinha. O clube dele é o Cavalo de Ferro, vai fazer 20 anos agora em Guarulhos, você sabe a data direitinho, o local? Não lembra? Não lembro. Então, mas aí nós vamos, eu vou colocar o convite da festa no meu canal aí do YouTube. Boa, Cavalo de Aço. Cavalo de Aço, vamos lá. Vai lá. E aqui tem... Ah, é, eu pensei que era outra coisa, mas tudo bem. E essa aqui é a Amazônia do Egito, e ela tem duas bússolas, que é pra eles não se perderem, mas só que uma marca pra um lado e a outra pro outro, eu não entendo isso aí, né? Aí, ó, a bússola aí. Uma tá pra cá, outra pra lá. E aí, ó, a bússola aí. E aí, ó, a bússola aí.